Medusa, a mulher com cabelos de serpente, é provavelmente uma das criaturas mais conhecidas da mitologia grega. Porém, ela nem sempre foi assim. Filha de Forces e Seto, duas divindades marinhas primordiais, Medusa nasceu portadora de uma incrível beleza. A jovem arrebatava corações por onde passava. Contudo, apesar de sua aparência sedutora, Medusa era virgem e pura. E por admirar a deusa Atena, decidiu se tornar sacerdotisa do templo dedicado à deusa. A virgindade e a castidade eram requisitos indispensáveis para essa posição. Medusa era uma sacerdotisa perfeita. Talvez perfeita até demais. Por ser tão bela, o número de visitantes que ia ao templo apenas para admirá-la, crescia a cada dia. Isso deixava a deusa Atena muito enciumada. Por ter os cabelos mais bonitos de toda a Grécia, certo dia, um cidadão ousou proferir que seu cabelo seria mais belo do que o cabelo da deusa Atena. Apesar de magoada e enfurecida, Atena não cometeu nenhuma represália. Porém, certo dia, quando andava perto da orla, Medusa foi avistada por Poseidon, o deus dos mares. Esse se apaixonou pela garota imediatamente. Contudo, ela resistiu às constantes investidas do deus. Poseidon tinha uma rixa pessoal com a deusa Atena e, por isso, possuir uma de suas sacerdotisas passou a ser uma obsessão. Cansado de ser rejeitado, o deus decide possuí-la à força. Desesperada, Medusa corre para dentro do templo de Atena, em busca de proteção. Poseidon entra atrás dela, agarra a jovem e a viola no chão, em frente à estátua de Atena. Após consumada violência, a deusa surge enfurecida e decide castigar cruelmente sua sacerdotisa. Para a deusa, punir Poseidon estava fora de questão, já que ela considerava que seu ato era da natureza das entidades masculinas. Mas considerou Medusa culpada por seduzir o deus e trazer desonra ao templo e à sua deusa. Atena amaldiçoou a jovem, transformando seus belos cabelos em serpentes. E deste dia em diante, qualquer um que a olhasse nos olhos se transformaria em pedra imediatamente. Medusa agora passou a ser perseguida por valentes guerreiros que desejavam sua cabeça como troféu. Contudo, todos eles foram transformados em pedra. O herói Perseu finalmente conseguiu decapitar a criatura. O que ninguém sabia é que Medusa estava grávida de Poseidon. E após sua morte, de seu sangue derramado, nasceu o gigante Crisaor e o cavalo alado Pegasus. E após sua morte, de seu sangue derramado, nasceu o cavalo alado Pegasus.